Gente, santo de Deus, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com vocês, tirando dúvidas, respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Estou aqui colocando as perguntas do nosso caderno. Se você não fez sua pergunta, escreve para a gente, tá? Escreve para a gente aí. A gente está mandando aí e respondendo a pergunta dos irmãos. Gente, vamos entrar aqui na pergunta, né? Eu vou fazer um vídeo de três minutos. Então é o seguinte, eu quero fazer missões, mas eu não quero receber dinheiro de ninguém. Como fazer missões sem ter que receber dinheiro de ninguém? Amado, você tem que, assim, eu sei que é complicado isso, eu já tive esse período, eu já passei por essa fase. Eu tinha aquela ideia de que receber dinheiro de alguém era algo que você se comprometia, a pessoa te mandava e tinha uma série de situações. Deus me mostrou algo diferente. Deus começou a mostrar para mim que quando uma pessoa participa no meu trabalho, quando ela oferta no meu trabalho, ela está participando. Porque aquele dinheiro, ela não foi lá na árvore e tirou. Ela trabalhou. E para ela trabalhar e receber aquele dinheiro, ela deu o quê? Ela deu o conhecimento dela, ela deu o tempo dela, que é algo mais precioso que eu usei. A moeda da vida é o seu tempo, tá? Então o tempo, o conhecimento e todo o teu esforço e tudo, tá, tá, tá. E ela deu. Ela trabalhou e como fruto daquele trabalho, ela recebeu dinheiro. Então, aquela determinada pessoa, essa pessoa, ela com amor, ela tira uma parte daquele recurso, que é a oferta, e ela manda para o campo de missões. Isso é chamado, o que nós chamamos de oferta participativa. Então, o objetivo de Deus não é a questão de que, ah, eu missionário recebo a oferta dos outros para poder viver. Não é isso. O objetivo de Deus é a participação. Deus poderia me dar o recurso completo aqui, por exemplo, usar um empresário. Poderia usar um empresário que não é nem crente, tá aí. Um exemplo, o camarada é nem crente e ele manda um recurso, pá, e paga meu aluguel, meus gastos, meu tudo, eu faço trabalho com isso. Ele tava vendo, eu preciso de receber oferta de crente. Mas aí eu fico e pergunto, por que esse camarada que não é nem crente está mandando esse dinheiro para mim? Por que faz isso? Porque, na lógica da vida, ninguém dá dinheiro para ninguém. O dinheiro é uma coisa que você dá e você recebe algo em troca, tá? Isso aqui é básico. Então, no caso de missões, uma pessoa, quando oferta, ela participa. Um irmão, quando esse irmão, ele manda uma oferta aqui para o trabalho que nós estamos fazendo, ele está participando. E o que ele recebe? Ele é participante no trabalho. Não sou só eu que estou aqui no campo, mas essas pessoas que participam no trabalho que nós fazemos aqui, elas são missionárias juntamente conosco. E não é somente o Peniel que vai receber o galardão, a vida, o resultado de tudo, mas é cada pessoa dessa aí, diante do Senhor. Então, é o que eu gosto de falar, a missão é aquelas duas cordas, né? Velho, eu vou estar sempre repetindo esse negócio da corda, né? Tem aquele que vai para o poço, que desce numa ponta da corda, e tem aqueles que sustentam. Então, você tendo essa compreensão, você entende que o objetivo de Deus não é só você fazer o trabalho, mas Deus quer que pessoas participem no trabalho que você está fazendo, tá bom? Então, essa ideia aí de que eu quero fazer missão, mas eu não quero receber dinheiro, não, não é algo muito dentro do propósito de Deus, tá bom? Então, pensa bem sobre isso aí. Qualquer coisa você escreve mais para a gente, tá? Nossos e-mails, se tiver mais dúvida, pode escrever. E a gente está aqui, se tiver dentro do nosso alcance, é um prazer poder responder. Forte abraço, Deus abençoe.